Xatá, Xatá, cala, cala, Cála, Buonga tu me fez Xatá, cala, cala, Qáma tu me fez Xatá, cala Tu Mi Bona Kala Rapaquí Pra Mi Da Noque Tu Mi Bona Kala Rapaquí A Mi Da Noque Boca O Cocalento by Podcast Para Te Pari Ti Tu Mi Bona Kala Rapaquí A Mi Da Noque Boca O Cocalento by Podcast Para Te Pari Ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL